Música A Unesp confirma o vestibular 2021 e a oferta de 120 vagas para Tupã. Inscrições começam em breve, acompanhe. A Unesp divulgou as novas diretrizes do seu vestibular 2021, que terá duas fases de provas e ofertará 7.630 vagas em 23 cidades paulistas. Para o campo de Tupã serão 120 vagas, 40 para engenharia de biosistemas e 80 para administração, com ênfase em agronegócios. Os exames serão compostos por questões objetivas de múltipla escolha nas duas etapas. Mudança de formato que ocorreu em consequência das adaptações necessárias no processo seletivo em razão da pandemia da Covid-19. As inscrições para o vestibular 2021 serão realizadas de 1º de outubro a 27 de novembro pelo site da Fundação Unesp, www.vunesp.com.br. No total, são 184 opções de cursos de graduação da Unesp. Na primeira fase, todos os candidatos farão prova de conhecimentos gerais com 90 questões, mas serão divididos em dois grupos diferentes para minimizar os efeitos de aglomeração nos locais da prova. A segunda fase será realizada em um único dia, em 28 de fevereiro, quando os candidatos terão que fazer uma redação e responder à prova de conhecimentos específicos, com 60 questões de múltipla escolha. O resultado final do vestibular 2021 será divulgado em 19 de março de 2021. A Unesp está presente em 24 cidades do estado de São Paulo, com 34 unidades universitárias. A Unesp foi mudando a data do vestibular, das inscrições, devido à questão da pandemia. Agora, definiu. A partir de 1º de outubro, começam as inscrições. E as duas primeiras fases serão diferenciadas. Questões de múltipla escolha, devido principalmente a essa questão da pandemia e não saber até que ponto isso vai interferir. Não nas aulas desse ano, que já foram suspensas, mas nas aulas do próximo ano. Por isso, fique atento para as inscrições e para as vagas. Em Tupã, 120 vagas em cursos que são oferecidos pela unidade e podem ser disputados por pessoas de Tupã e de todo o país. E a Caixa Econômica Federal ampliou de 90 para 180 dias os pedidos de pausa em prestações e contratos. Acompanhe. A Caixa ampliou a possibilidade de pausa nas prestações dos créditos comerciais de pessoas físicas e jurídicas para um período de até 180 dias. A medida vale para contratos como os de renegociação, CDC, microcrédito, Construcard e crédito alto. A ampliação de prazo de 90 para 180 dias é uma das medidas de enfrentamento aos efeitos causados à economia pela pandemia da Covid-19. Pelas novas regras, os clientes que já tiveram a pausa de 90 dias concluída ou em andamento podem solicitar a prorrogação do prazo por mais 90 dias. Quem não optou por essa alternativa pode solicitar a pausa de até 180 dias direto. Mas isso não sairá de graça. Com a pausa, os valores das demais prestações serão alterados e os juros do período pausado serão distribuídos pelas demais parcelas, aumentando o valor da prestação mensal. O prazo final de pagamento do contrato também é modificado automaticamente, permanecendo a quantidade de parcelas a pagar, taxas de juros e demais condições contratadas. No caso de empréstimos com atraso, o período pausado considera as parcelas atrasadas e os encargos por atraso também são incorporados ao saldo devedor. Bom, é uma medida emergencial, mas a própria Caixa percebeu que precisa aumentar. Então, se você tem uma dívida, está com dificuldades para pagar, perder o emprego, não tem condições, peça ampliação ou peça para que ela seja suspensa por um período. Se você já pediu por três meses, pode pedir por mais três. Se você ainda não pediu, pode pedir por seis meses o prazo de 180 dias. Mas lembre-se, não é de graça. Ao final desse prazo, você retoma novamente os pagamentos e os juros desse período é colocado nas prestações. Por isso, faça uma simulação para ver se é viável, se vale a pena, porque senão você só vai prolongar as suas dificuldades. Mas, no momento de dificuldade, vale a pena buscar colocar essas contas aí, não deixar atrasar e fazer uma renegociação. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e a nossa região. Acompanhe. Olá! Em Tupã, a quarta-feira seguirá de tempo quente, com sol entre nuvens o dia todo e, de acordo com o clima-tempo, as temperaturas irão variar entre a máxima de 30 e mínima de 20 graus e sem condições para chuva. Em Marília, não será diferente. Céu com poucas nuvens e predomínio de sol, máxima de 29 e mínima de 17 graus. Já em Presidente Prudente, o dia será mais quente e também sem condições para chuva, com máxima de 31 e mínima de 20 graus. E eu fico por aqui e volto amanhã com outras informações sobre o tempo. É com você, Rogério. Obrigado, Gisele, pelas informações sobre o tempo e até amanhã. Assim, encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Nós lembramos que as sessões camaradas são transmitidas ao vivo, todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é Sinal Aberto, canal 10 da Cabonete e também pela internet, no site da TV Câmara. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho